Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos, obrigado pela companhia e mais um vídeo aqui no canal. Desejo uma ótima semana e hoje eu queria explicar a vocês um efeito holográfico que a gente pode conseguir usando uma imagem JPG de um globo pela versão 341, mas vocês podem usar versões que tem um geômetro de noite, tá? Vamos lá. Eu vou selecionar o objeto cúbico e para ele eu vou inicialmente olhar pelo modo renderizado o objeto. Como eu estou sem lâmpada, ele vai ficar com essa tonalidade escura. Eu vou aplicar nele o material, adiciono, o material que eu vou usar, ele é o Emission e a cor que eu vou utilizar é chegada a um tom laranja. Vou dar uma força maior para ele, em torno de 4.5. Para eu ver o brilho desse material, eu posso ativar em Render Property a opção Bloom. Vocês vão ver a intensidade. Vamos melhorar esse fundo usando aqui o Word com tom de fundo escuro. Pronto. Voltando a nossa vista ao modo sólido, nós vamos ativar o objeto Move e vamos trazer esse cubo para fora da nossa vista 3D. Aqui na área principal, nós vamos adicionar um objeto que será o nosso globo. Então, vamos usar uma malha no estilo U-Sphere. Usando o botão direito, Shade Smooth. Vamos aplicar aqui, Ctrl 3. Eu consigo aplicar o modificador diretamente e vou agora usar a visão de modo frontal. Está aqui a esfera. Vamos olhar essa esfera pelo modo renderizado. Vamos alternar o painel Timeline para o modo chamado Geometry Node Editor. Vou usar a tecla N para desabilitar essa barra aqui da direita. E aqui nós vamos selecionar a esfera e vamos aplicar nela o Geometry Nodes. Eu vou usar aqui o botão do meio do mouse pressionado para arrastar e vou usar o scroll para aproximar. Veja que eu tenho dois nodes iniciais. Para fazer o efeito que eu pretendo, eu vou adicionar aqui um node. Posso vir na opção Add, selecionar a categoria que eu quero. Posso com o cursor usar o Shift A, selecionar a categoria que eu quero. Posso, e está aqui, selecionar a categoria que eu quero. Ou posso simplesmente com o cursor na janela usar a tecla F3. Posso buscar aqui o Instance On Point. Está aqui o node, vou selecioná-lo e vou conectar entre o input e a saída. Vai sumir a nossa esfera aqui da área principal. Não se preocupe, nós vamos trazer esse input um pouco mais para cá. E vamos trazer esses dois nodes um pouco mais para cá para termos espaço. Agora eu vou precisar adicionar um node, que é o node Object Info. Então, com o cursor sobre a janela, eu uso o atalho F3, escrevo a palavra Object, ele é um node de entrada. Então, está ele aqui, vou jogá-lo aqui dentro. Vou definir quem é o objeto que eu quero para fazer o efeito. Nesse caso, eu vou usar o cubo, que eu coloquei um pouco mais afastado. Então, é só selecionar aqui nessa caixinha o cubo e vou conectar a geometria de saída dele com a entrada Instance, do Instance On Point. E vocês vão ter uma imagem parecida com essa. Eu vou clicar fora. É esse tom baseado nesse cubo que eu tinha adicionado no início. Eu vou fazer com que a escala desse cubo sobre o objeto esférico seja bem diminuída. Então, eu vou usar aqui em XYZ o fator em 0.005. Se eu aproximar, vocês vão ter um efeito parecido com esse. Eu posso deixá-lo aqui com 0.008 para dar um efeito interessante aqui no nosso globo baseado naquele cubo. Vamos fazer a parte agora que nos interessa. Para poder baixar a imagem, eu peço a vocês que vocês baixem a imagem. Essa imagem pode ser baixada aqui, como vocês podem ver. Em formato JPG, tá pessoal? É o mais indicado para vocês fazerem o efeito da forma que eu vou explicar para vocês. E que foi pesquisada aí junto ao site estrangeiro. Eu já baixei. Eu vou trazer para essa janela aqui de baixo, com o cursor nela, vou usar o F3. O node chamado Image Textory. Está ele aqui. Vou selecioná-lo. Vou colocar aqui abaixo do Group Input. E vou buscar aquela imagem que eu baixei junto à internet. Vou lá no diretório onde eu baixei. Está ela aqui. Veja que eu baixei em duas tonalidades. Mas eu vou usar essa daqui. Vou usar Open Image. A imagem já foi conectada. Agora eu preciso selecionar essa imagem e conectar Color no Selection. Trago um pouquinho mais o Group Input para cá. E vocês vão conectar essa saída aqui do Group Input no vector da imagem de textura. E aqui vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir nessa barra de propriedades e clicar na aba de modificadores. Vocês vão ver que existe aqui o Node Geometry Nodes e tem uma opção chamada Vector. Nessa opção aqui Vector, onde aparece essa figurinha aqui ao lado, vocês vão clicar nela. E vão selecionar a opção UV Map. É para poder colocar o globo terrestre conectado ao processo. Só que aqui eu estou utilizando uma holografia de modo inverso. E eu quero que seja o contrário. Então, para isso, eu vou precisar conectar com o Image Texture um próximo Node, que é o Node Vector. Posso usar o F3. Seleciono o Node. Eu vou conectar entre o Image Texture e a entrada do Instance Point. Vou fazer a inversão. Vou trazer a seta escura para cá e a seta branca para o lado inverso, o Invertor. E nós vamos ter os nossos continentes aparecendo de forma inversa aqui. Para melhorar mais o visual aqui, eu posso selecionar a esfera, entrar no modo Edit Mode e aplicar mais uma subdivisão. E agora vocês vão ver que eu tenho um efeito holográfico, do qual eu posso diminuir mais ainda essa opção aqui em 0.004 na escala. E tenho o efeito holográfico desejável. Se eu baixar aqui o meu painel de baixo e voltar para o modo Object Mode, clicando fora, vocês vão ter um efeito holográfico, do qual vocês podem selecionar uma cor diferente. Por exemplo, voltando aqui em Materiais, com o cubo selecionado, eu posso mudar para uma tonalidade aqui com um tom azul. Se eu selecionar o globo, eu posso simplesmente diminuir mais ainda esse efeito do cubo. Diminuindo o tamanho dele, 0.003. E o efeito holográfico acontece de forma mais interessante, selecionando a câmera, com o objeto aqui devidamente enquadrado, na visão que eu queira ter aqui do objeto. Eu posso, se quiser, renderizar essa imagem ou então criar uma animação. Vocês vão ter o globo terrestre em forma holográfica de modo bem prático. Espero que tenha entendido. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri